Música Nietzsche tem como objetivo central, nas suas investigações filosóficas, a corrosão da metafísica. A corrosão da filosofia baseada em Platão, a corrosão da filosofia baseada em Descartes ou Kant, a filosofia tradicional, a filosofia canônica. Ele ataca a metafísica, e ele ataca a metafísica utilizando de um estratagema, de uma estratégia, de uma tática e de uma técnica espetacular. Ele começa pela investigação da nossa linguagem, e nela, na linguagem, ele persegue os adjetivos morais. Ele começa discutindo a seguinte questão, uma questão que está lá no começo da filosofia, lá em Platão, também no âmbito da ética, mas que tem derivados para a metafísica. Ele começa perguntando, o que é o bom? Porque usamos a palavra bom, como usamos a palavra bom? E ele repara logo, que a palavra bom tem uma peculiaridade. Bom tem dois antônimos, dois contrários. Ora nós usamos bom como contraponto, nós encontramos mal. Ora nós usamos bom, mas como contraponto, nós não temos mal, nós temos ruim. Epa! O que acontece aí, Nietzsche diz? Platão também queria saber o que era o bem, o bom. Sócrates, Aristóteles, todos eles perguntaram isso. Mas veja, olha na nossa linguagem como nós usamos isso, Nietzsche diz. Estranho, nós usamos isso de uma maneira estranha. A palavra bom se contrapõe a duas outras, então, pelo contraponto, ela própria deve ter mais que um sentido. Vamos investigar isso. Vamos aprofundar na nossa linguagem, no nosso uso, na pragmática da linguagem, ver por que fazemos isto. por que essa duplicidade de antônimos, de contrários para bom. E nessa hora, Nietzsche lança mão de uma tipologia, a tipologia fracos e fortes, doentes e sadios, escravos e senhores. Isso são tipos. Não são personalidades empíricas. Não querem dizer nada a respeito do homem concreto de Kainousson. São tipos. E ele usa desses tipos psicológicos para explicar o uso de bom com contraponto a ruim e de bom com contraponto a mal. E quando ele faz isso, ele faz emergir uma fantástica arma contra a metafísica. Vejam só. Música Legenda Adriana Zanotto